Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Maria de Lourdes, Maria de Lourdes, para Dona Neuza, toma aqui a notinha, R$ 30,40, R$ 30,40, tá entregue, tá um acompanhamento, tomadinho, guarde-se no futuro, certo? Olha, deixa eu perguntar uma coisa assim, olha, uma curiosidade minha, né? Tá faltando o que, para chegar a madeira e a telha? Tá faltando, meu filho, a escolha de vão, assinatura, assinatura... Aí, faltam R$ 17 mil, aí que é o contrato, né? Deixa eu perguntar para vocês, que eu estou por fora, vocês pagam alguma coisa dessa casa ou é gratuitamente? Gratuitamente Não, quem paga é o... o que é fato? A nossa, que no tempo que nós vimos, nós não temos conta de pegar, que era para pagar R$ 2.000,00 Posso chamar aqui? Era para pagar R$ 2.000,00, entendeu? Não, espera aí, espera aí, vamos com calma As prestação é quanto? É R$ 300,00 R$ 300,00, aí quem vai pagar... É de fato É tudo de fato, por quê? Porque ela ficou com a outra cara que ela passou de nós, nós não pegamos, não tem condição, entendeu? Ah, sim E daí foi essa que veio agora, ela passou para nós Aí, no caso, agora vocês deram R$ 2.000,00? Não Então assim, porque é por ano, entendeu? Por ano Por ano Por ano, tem que pagar Ah, R$ 300,00 por ano? É, R$ 300,00 por ano Ah, entendi, eu pensei que era por mês Que aí eu, assim, pelo que eu vi o pessoal falando Parece que é vinte e poucos reais por mês Né? Não, vinte reais, se você for dividir os R$ 300,00 por... É, nos dois meses vai dar R$ 20,00 Entendeu? Então é uma base de R$ 20,00 por mês E eles pagam da casa, entendeu? Entendeu? É isso aí que quer dizer Ah, então vocês estão esperando o contrato Vim para vocês assinar para ver o restante do dinheiro É da melhor que eu ia assinar amanhã Certo O velho que eu ia assinar Uhum Saiu R$ 17,00 agora Para vir a madeira e a madeira E a madeira E terminar com o colho de a casa E terminar com o colho de a casa Colocar as portas e tal, tal E pagar o pedreiro e tal É Né? É É isso aí E eu fico feliz por vocês Estou muito feliz por vocês E você também, meu filho Por você... Você já está com sua casinha aí, né? Oh, meu Deus E vocês para vir aqui, deixa eu não É Oh, pessoal Dona Neuza É... A gente tem um projeto para ela A gente tem um projeto de fazer a casa dela Só que o que? Eles já tinham uma promessa feita pelo governo, né? Para dar essa casa a eles Aí quando foi passando os tempos, olha A casa já está em ponto de cobrir, né? Aí pronto Aí a gente já vai partir para outras famílias, né? Dona Neuza já vai ganhar a casa dela E a gente fica feliz, né? Não importa de onde vem, né? O que importa é que tem, né? O que tem, meu filho Portanto é que você ganhou E mais uma vez a gente fica muito feliz por essa... Vamos cortar para o marcado ali, para dar a porta E foi? Bom Graças a Deus Graças a Deus Logo logo vocês vão ter até a voz na porta Eu fico feliz com vocês aí, com o amigo do canal Uns abraços aí, menino, para vocês Toda bonitona Sacração Não é? Fui dando um soco então aí E é? Pessoal, muito obrigado Só passei aqui para fazer uma visita a ela Entregar essas coisas que a seguidora mandou E fiquem todos com Deus Tamo junto É show papai